Estão abertas inscrições para o prêmio Professores do Brasil, uma iniciativa para reconhecer escolas públicas que desenvolvem práticas pedagógicas inovadoras e professores que promovem a melhoria da educação básica brasileira. Entre os temas a serem premiados estão a educação digital e a alfabetização na educação integral. A premiação pode chegar a R$ 5 mil. Mais informações sobre o prêmio e também inscrições na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.